O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico se reuniu hoje para analisar a interrupção do fornecimento de energia para a região nordeste ocorrida ontem. A queda de energia foi provocada pelo desligamento automático de duas linhas de transmissão localizadas entre as subestações Ribeiro Gonçalves e São João do Piauí, no interior do estado. Lá foram identificados focos de queimadas. O ministro Edson Lobão recomendou à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, uma rigorosa fiscalização para apurar as falhas.